Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui para vocês, mostrando que a migração da Baby Dogezilla deu certo. Então, para quem não viu, eu fiz um vídeo essa semana mostrando como fazer a migração da versão 1 para a versão 2 da Baby Dogezilla, diretamente pela Threshold. Beleza? E o prazo dessa migração foi até o dia 9 desse mês. Para quem não conseguiu fazer a migração, agora tem que aguardar os desenvolvedores lançar uma nova oportunidade de fazer a migração. Muita gente disse que fez e não conseguiu receber as suas moedas, mas eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz a migração conforme o vídeo anterior, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu vou mostrar aqui para vocês que com dois dias já chegou aqui na minha carteira as moedas da Baby Dogezilla. Vejam aqui, transferência realizada ontem a 19h46 para o meu endereço. Então, eu também estava com receio de não receber a Baby Dogezilla de novo, de volta, mas aqui está a prova que realmente eles fizeram a migração e agora é só aguardar os novos passos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida nos comentários. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.